O que é isso? O que é isso? O que é isso? A Ramona de Guiterrana. O que é isso? Ele gosta muito de Rorando. O que é isso? 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 Por que é que é por mim, que é um teatrão, que não vai a me brilhar para soprar amor? Música O que é 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 um teatrão. Então o dono da casa gostou? O dono da casa gostou.